No início da semana, o setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco divulgou um cronograma de vacinação contra a Covid-19. Para idosos de 68 a 65 anos, a vacinação seria realizada no sistema Drive-Thru na quinta e no sábado no Parque de Exposições. Mas no final da manhã de quarta-feira, a coordenadora do setor informou a suspensão da vacinação e explicou o motivo. Então, nós tínhamos previsto uma vacinação para essa quinta-feira, para idosos de 68 anos. No sábado, também para idosos de 67, 66, 65 anos. A orientação que o município tinha do Estado era para vacinar de domingo a domingo os idosos e vacinar o máximo do número de pessoas que conseguíssemos. Então, o município de Pato Branco se organizou, a equipe organizou, planejou as suas ações, o local e já tínhamos essas vacinações previstas. Nós vacinamos no município um número bem maior do que nós esperávamos. Foi mais de 1.300 pessoas vacinadas em um dia aqui no município. Então, por este motivo, por ter terminado as doses, nós tentamos, né, entramos em contato com a Sétima Regional de Saúde, que entrou em contato com o Estado do Paraná para verificar se receberíamos ou mais doses até a quinta-feira e também até o final de semana para que a gente pudesse realizar a ação. Não tendo um sinal positivo do recebimento de doses, nós optamos por cancelar as ações. Essas ações, elas estão sendo canceladas em vários outros municípios também, inclusive, pelo término das doses. Então, nós aguardamos uma nova remessa de doses para dar seguimento à dose 1 dos idosos. Algumas unidades de saúde ainda têm doses disponíveis e estão vacinando os seus idosos que já estavam agendados. Outras já finalizaram as ações de vacinação. Então, nós aguardamos aí a nova remessa. A vacinação também foi suspensa em Francisco Beltrão e outros municípios do Estado do Paraná. Todos aguardam o envio de novas doses da vacina por parte do Ministério da Saúde para dar continuidade à campanha.